Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer aqui com vocês o experimento do circuito elétrico. Para isso nós vamos precisar de duas pilhas, dois pedaços de fio, uma lampadazinha de LED e fita isolante. Antes da gente iniciar, eu gostaria de relembrar os três pontos principais de um circuito, que é o gerador, o distribuidor e o elemento que vai fazer o uso dessa energia. Então aqui, o nosso gerador serão as duas pilhas, o nosso distribuidor serão os fios e o elemento que vai utilizar essa energia vai ser a lâmpada de LED, certo? Então essa lâmpada, ela precisa de três volts para ela conseguir acender. Cada pilha tem um volt e meio, então por isso que eu vou fazer o uso de duas pilhas. Então para a gente iniciar, eu tenho que conectar essas lâmpadas, essas pilhas, aliás. Então eu vou juntar aqui os polos positivo, o polo positivo com o polo negativo. E vou deixá-la bem presa, senão o nosso experimento não funciona. Então eu vou passar aqui fita isolante, conectando bem as duas pilhas. Vou passar para os dois lados, para ter uma boa conexão, deixando bem presa. Bom, depois disso, nós vamos pegar aí um dos fios e vamos conectar em um dos lados, em um dos polos da pilha. Eu já desencapei as extremidades do fio, tirei aqui o isolante. E aí é só a gente colocar aqui e passar a fita isolante, para ele ficar também aqui bem preso no polo da pilha, certo? E aí está bem conectado. Vou repetir isso no outro polo. Então eu vou pegar aqui mais fita isolante. Vou colocar aqui, vou colocar aqui o outro fio também desencapado nas duas extremidades. E na tampa, que é a maneira que é a minha fita, deixando bem preso esses polos. Certo? Então nós vamos ter isso aqui. As pilhas conectadas com os dois fios, um de cada lado. E agora a gente testa. Então eu vou pegar aqui a lâmpada. E conectar aqui os meus fiozinhos. E aí nós vamos ter, olha, a energia sendo conduzida, né? A energia da pilha sendo conduzida pelos fios e acendendo a lâmpada de LED. Certo? Gostaram do experimento? Então vai dar para tirar aí as dúvidas dos exercícios, né? Sobre corrente elétrica. Se ainda ficar mais alguma dúvida, nós vamos tirar no nosso Meet. Tá bom? Anotem direitinho aí quais são as dúvidas que vocês têm. E no nosso encontro nós vamos esclarecê-las. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti